É lógico que não vai dar pra mostrar pra você as quase 70 lojas aqui do Shopping Center Leste que estão com a promoção do Credicard Mastercard. Mas a gente pode dar alguns exemplos pra vocês de lojas e de preços, não é, Ana? Claro! Por isso que a gente veio aqui na Cacoa e vai mostrar pra vocês o que eles têm de legal. Eles trabalham com surfwear, basicamente, né? É, só... Várias marcas. Várias marcas. Agora a mais legal mesmo, qual que é? Cacoa! Lógico! Olha só, camisetas de manga longa, várias cores. Quanto que tá essa aqui, Ana? Essa R$ 590. R$ 590. Tem branca, tem azul marinho, tem as em jacar também. Olha só, de manga comprida. Olha só que bonitas essas aqui. Quanto que tem essas em jacar? R$ 890. R$ 890, esse blu de jacar. Olha essa última, que linda! Hein? R$ 890. Podendo pagar com o seu Credicard Mastercard. E tem também os moletons. Quanto que estão os moletons? R$ 790. R$ 790. Olha, tem cinza, tem azul marinho. Você vai vendo que vai mudando aqui as estampas, né? Tem até um... Esse aqui é beijo ou é branco? É cru. Cru, hã? Cru. Legal isso aqui. Bom, quanto que tá mesmo? R$ 590, R$ 890, R$ 790. R$ 790 os moletons. Dá uma passada aqui, cacoa. Não vai embora não que eu vou mostrar mais uma. Que aceita o seu cartão Credicard Mastercard aqui no Shopping Center Leste.